O Engenheiro Sócrates é o primeiro-ministro da área socialista que mais maldades e malfeitorias fez ao Estado Social. Foi o primeiro-ministro em Portugal que cortou salários na função pública. Foi o primeiro-ministro em Portugal que mais reduziu as prestações sociais e levou os custos de acesso à saúde, que diminuiu as participações nos medicamentos, acabou com muitos abonos de família, milhares de abonos de família. Quer dizer, o Engenheiro Sócrates, que tem vindo por razão de insustentabilidade das finanças públicas, a colocar em causa a sustentabilidade do Estado Social, vem agora aqui querer dizer ao país, vejam, isto está muito mal porque realmente o Governo, por causa da crise internacional, com certeza, o Governo nunca tem culpas de nada. O Governo vem aqui defender Portugal e o seu Estado Social e cuidado que ali do outro lado, apontando para mim, está alguém que quer combater o Estado Social. Senhor Engenheiro José Sócrates, se hoje o Estado Social está maltratado e o sinal mais evidente da falência do modelo que o Senhor seguiu está nos 700 mil desempregados que existem em Portugal, se o Senhor consegue explicar aos portugueses porque é que chegou a uma situação com o desemprego historicamente...